Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo de como está fazendo esse barradinho, tá? E antes de começar o vídeo, deixa o seu like aí pra mim. Pra estar fazendo o barradinho de hoje eu vou estar utilizando essas flores de cetim que eu fiz no vídeo anterior, tá? Eu vou estar deixando o link aqui nos casos pra depois vocês irem lá conferir. Eu vou estar precisando de tecido oxfô, tá? Essa minha barrinha tem 15cm por 53cm de comprimento, tá? Eu vou estar dobrando ao meio, assim, e assim. Vou marcar com o lápis comum aqui no meio e vou costurar um flor de um lado e a outra aqui. Então, eu costuro e volto pra dar sequência. Já costurei com assim o lado de trás, bem costuradinha. Agora eu venho com um lápis comum e vou fazendo o risco, tá? E eu tento fazer de um lado o que eu tô fazendo no outro. Vai ficar igual. Fazendo as folhinhas aqui. Outra desse lado. Tchau. 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 Pronto, gente. Agora, deixa eu fazer mais outro risquinho aqui. Vou estar fazendo os nozinhos depois. Agora, pra tá bordando, eu vou estar utilizando nessa linha aqui. E primeiro eu vou estar fazendo o ponto pena. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Já preenchi todos os pontos pena. Agora eu vou vir com a mesma linha e vou estar preenchendo as folhinhas. Vou preencher todas as folhas dessa maneira aqui. Seguindo esse passo a passo até o final assim. Intercalando um lado e outro. Já tem vídeo aqui no canal do ensino que está fazendo a como está preenchendo essas folhinhas, tá? Então, para o vídeo não ficar tão longo e cansativo, eu vou preencher todas as folhas e volto. De jeito, como é que ficou o avesso. Agora eu venho com a mesma linha ainda e vou estar fazendo um ponto atrás nesses riscos aqui. Nesses quatro riscos aqui. Então, eu venho, ó. Bem simples esse ponto também é, viu? Ó. Fazendo apenas isso. Eu vou preenchendo todo o risco. Vai ficando dessa forma aqui, ó. Ó o lado de trás como é que fica. Ó. Depois de fazer o ponto atrás nesses três pontinhos aqui, ó. Que eu fiz. Eu vou estar pegando fita de cetim número zero, tá? Pode estar utilizando a mesma cor da flor. Mas aqui eu vou dar uma diferenciada e vou fazer na cor do miolo dela. Vem assim. Dão um nozinho na fita. Pode deixar pela parte de trás. Dão uma laçada na agulha. E volto. Aí já vai formando o nozinho. Venho nesse outro risco. Mesma coisa. Dão uma laçada na agulha. E volto. Formou outro nozinho. Venho no último. Dão uma laçada na agulha. E volto. Ó. Vai ficar assim o botãozinho aqui atrás. Eu vou estar arrematando com dois nós. Ó. De um nó. Dois nós. Agora eu corto. Deixando uma pontinha aqui. Pra tá selando. Selei. Depois de finalizar o nosso barrado de hoje. Ó lá da vez como é que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou deixa o seu like aí pra mim. É isso. E até o próximo passo a passo. Tchau. Tchau.